Fala pessoal, tudo bem? Voltando com mais um vídeo. Acabei de fazer uma live e esse vídeo de hoje está respondendo baseado na pergunta do Rovian da live Ele fez a seguinte pergunta, como fazer um casamento com apenas uma câmera, quando você está filmando sozinho? Recentemente eu estive em Nova York e eu tive que fazer esse casamento sozinho, tá? E vou compartilhar com vocês nesse vídeo como é que foi essa experiência Primeiro, mesmo nos casamentos aqui, como é que eu costumo trabalhar? Eu costumo trabalhar eu filmando, o making of, né? Quando a minha esposa está filmando Mas se eu estou com outra pessoa, daí outra pessoa ela é minha, essa pessoa é meu assistente Ou seja, eu sempre trabalho com uma câmera Porque isso eu aprendi lá na New York Film Academy com o conceito de cinema, né? De você trabalhar realmente em produção de cinema Não sei se você sabe, mas quase que todos os filmes são gravados com apenas uma câmera Com exceção de algumas cenas de batida, de carro, essas coisas que daí se usa mais em outras câmeras Mas quando não, uma câmera o filme inteiro, tá? Então é assim que eu trabalho no filme de casamento também Trabalho sempre com uma câmera e com um assistente, né? Nesse caso, no making of, tá? Beleza? E na festa também E na cerimônia, duas câmeras, certeza Sempre eu e mais uma pessoa, eu e a minha esposa, tá? Nesse casamento em Nova York, especificamente, eu tive que fazer sozinho Então como é que foi que eu fiz? No making of não foi muito diferente, porque eu já trabalho dessa forma Eu sempre filmo sozinho Então eu fiz o making of, beleza? Na cerimônia, que foi que eu fiz? Eu coloquei uma câmera, levei uma câmera extra no tripé E essa câmera eu coloquei lá atrás do corredor, né? Lá pegando de trás, pra ter enquadramento de panorâmico, né? Ou então se fala cowboy, tá? O que é um take cowboy? Tô explicando pra vocês É quando você tem o corpo inteiro Até mais ou menos a cintura Onde você pega uma arma, tá? Então imagina a pessoa, duas pessoas ali Até onde vai mais ou menos a mão ali, né? Onde coloca a cintura Então esse take, quando você coloca esse enquadramento Se chama cowboy, né? Ou então algumas pessoas chamam de plano americano Então ou eu uso O panorâmico, que é a pessoa inteira O wide shot Ou então um cowboy pegando o casal no meio No 50-50 50 por 50-50 Dos noivos do enquadramento Então deixa a câmera lá parada, lá atrás Faz esse take de segurança E eu sempre, todos os meus Cara A maioria dos meus takes Principalmente cerimônia Eu só faço com gladi-can Né? Stead-can Sempre E no making-off Eu costumo misturar um pouco de stead-can Com tripé e monopé Tá dependendo de onde tá Então eu tô sempre com Tripé Eu gosto de usar tripé pra contextualizar Onde é que tá sendo essa história Qual é o local Então eu gosto de usar o tripé Pra contar essas histórias Monopé No making-off Em alguns espaços apertados Então eu uso o monopé E sempre com o stead-can Making-off Sempre o stead-can E nesse caso específico Uma câmera atrás Fazendo um desses dois takes, tá? E aí eu tô sempre rodando E fazendo essas imagens Pessoal, esse é um conceito extremamente básico Sobre produção de filme Dá uma olhada na minha aula gratuita aí Sobre posicionamento de câmeras Durante a cerimônia Mas o conceito é basicamente esse, tá? O mais importante Quando você for filmar um casamento sozinho Cara, é você ter a calma Só depende de você Vai dar tudo certo Então se você precisar sair um tempinho antes Nesse caso Foi o que eu fiz Eu saio uns 15 minutos antes Pra ir lá Checar o áudio Testar Mantenha a calma, tá? E lembra, pessoal O seu áudio Ele é 50% do seu vídeo Então vale a pena você perder Sei lá 15, 20 minutos De filmagem Pra você garantir Que seu áudio vai ficar bom Porque o que é melhor? Sempre que você tiver alguma decisão Pra tomar no casamento Você tá em dúvida Pensa o seguinte Cara É melhor ficar 20 minutos aqui E não ter o áudio Ou eu perder esses 20 minutos E ter o áudio Cara, é muito melhor você ter o áudio Então sai um pouco mais cedo E vai garantir que o teu áudio Vai ser gravado da forma correta Beleza? Então fica calmo Tranquilo Vai dando uma analisada Em tudo que eu tenho conversado aí Como você pensa a cena Como que você constrói um take Que vai dar tudo certo Um abraço Até amanhã Com mais um vídeo Com mais uma dica Valeu!